Sertaneja Sertaneja se eu pudesse, se papai do céu me desse o espaço pra voar Eu corria a natureza, acabava com a tristeza, só pra não te ver chorar Na ilusão deste poema, eu roubava um diadema, lá do céu pra te ofertar E onde a fonte rumoreja, eu ergui a tua igreja, dentro dela o teu altar Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo teu Sertaneja, pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu A tristeza do teu pranto É mais triste quando eu canto A canção que te escrevi E os teus olhos neste instante Brilham mais que a mais brilhante Das estrelas que já vi Sertaneja Sertaneja, vou embora A saudade vem agora A alegria vem depois Vou subir por essas serras Vou subir por essas serras Construir lá noutras terras Um ranchinho pra nós dois Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo teu Sertaneja, pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu Eu quero 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 Eu quero